Então, nesses dias, o ministro da Cultura, Roberto Alvim, proferiu um discurso para o tema da... Foi a pauta da imprensa brasileira por praticamente mais de um dia, agora no dia 16, 17 de janeiro, né? E esse discurso até acabou reverberando na mídia estrangeira. A gente vê aqui uma matéria da Spiegel, a maior revista alemã, falando sobre a citação de Goebbels, do antigo ministro da Cultura nazista, nacional-socialista da Alemanha, nos anos 30, Josef Goebbels, que, de alguma maneira, parece ter sido copiado pelo ministro Roberto Alvim. Eu fui buscar a citação e achei que no Brasil, realmente, ele deve ter tirado da biografia de Goebbels que foi publicada há uns anos atrás, traduzida de uma obra original em alemão, pelo historiador Peter Lungerich. Essa obra foi publicada no Brasil e é a única fonte que tem no Brasil dessa citação que a gente encontra, que eu fui procurar, em fontes em alemão, fontes originais no alemão, livros publicados na Alemanha. Existem alguns livros que realmente dão a origem dessa citação, que parece ter sido um discurso proferido para os diretores de teatro de Berlim, em maio, algumas fontes falam 8, ou algumas fontes falam 9 de maio de 1933, ou seja, alguns meses depois que Hitler tomou o poder, tomou o poder não, foi eleito, na Alemanha, que, finalmente, foi nessas eleições, no final de 1932, começo de 1933, que Adolf Hitler, o líder do Partido do Trabalhador Alemão, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemãs, chegou ao poder através das eleições, e o Goebbels proferiu esse discurso, que é muito pouco conhecido, eu não sei exatamente porquê, que foi destacado, seria interessante saber um pouco mais o contexto, eu não consegui descobrir, mas parece que nessa biografia que foi publicada no Brasil, esse discurso, não é nenhum discurso, é uma parte, uma frase, uma pequena sessão do discurso que foi incluída nessa biografia, então, está disponível no Brasil, traduzido em português, mas eu achei o original. Em alemão, aqui eu pego um excerto de um dos livros que eu encontrei, onde tem o original, em alemão, do discurso proferido por Paul Joseph Goebbels aos diretores de teatro em Berlim, no início de maio de 1933. No alemão, a primeira frase diz A arte alemã, da próxima década, será heróica. Ela será ferreamente romântica. Difícil de vocês termos, é algo feito de aço. Eu traduzi como ferreamente, também baseado na tradução que eu encontrei, daquela biografia já publicada no Brasil. Mas é mais ou menos isso, é algo de metal, é um romantismo feito de metal, um romantismo feito de aço. Você envia a dizer sentimentetslos, sachlich. Sentimentetslos é sem sentimentalismo. E sachlich é objetivo. Vem de sach, que é coisa. A palavra coisa forma objetivo, sachlich. Então, ela será de uma, mais ou menos a tradução um pouco mais idiomática, seria que ela seria de uma objetividade sem sentimentalismo. De uma objetividade antissentimental. Ela será nacional, com grande patos. Patos é a palavra grega, que significa um tipo de sentimento romântico, um sentimento de empatia, uma sensação romântica, empática. Ela será conjuntamente obrigatória e vinculante. Ou, Então, se a gente escutar o discurso do ministro, peguei aqui a parte que ele fala, muito parecida com essa passagem de Goebbels, a gente vê que realmente... Vamos dar uma olhada aqui no que ele fala. A cultura não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente... Não tem chance, na minha visão nenhuma, de ser uma coincidência, porque realmente é... Assim, uma adaptação quase idêntica. Eu diria 70% idêntica. Eu tire algumas coisas, algumas passagens, mas essencialmente é a mesma coisa. Uma outra curiosidade, que não tem a ver tanto com a linguística, mas tem a ver com a linguagem corporal, é que durante o discurso ele não pisca. Eu acho que ninguém percebeu isso. na mídia. Eu não vi comentário sobre isso. Durante o discurso ele não pisca uma vez só. Uma... Vocês encontram facilmente na internet o vídeo, assistam a sua integridade, você vai ver que... Exceto no comecinho, quando ele dá a sua própria identidade, durante esse discurso, que tem uns minutinhos de duração, ele consegue a proeza de não piscar uma só vez. Linguagem também é linguagem corporal, não se esqueçam disso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto